Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo em múltiplas telas por meio das nossas plataformas digitais. Hoje nós damos continuidade ao ciclo de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo, aqueles mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. O nosso convidado desta noite disputa pela segunda vez o Palácio dos Bandeirantes, que ocupou primeiro como vice-governador e depois como governador de abril a dezembro de 2018, depois da renúncia de Geraldo Alckmin para disputar a presidência. Há quatro anos ele foi ao segundo turno, mas perdeu uma eleição acirrada para o agora ex-governador João Doria do PSDB. Um dos entusiastas da postura que levou Geraldo Alckmin para o PSB e o cacifou para ser vice na chapa de Lula, ele resiste em replicar aqui a aliança com o PT e tem dito que não abrirá mão da sua candidatura para apoiar Fernando Haddad. Para falar sobre o que está em jogo na sucessão paulista e também no cenário nacional, está no centro do Roda Viva hoje o pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França. Nascido em São Vicente, no litoral paulista, Márcio França é formado em direito pela Universidade Católica de Santos. Em 1988, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro e no mesmo ano foi eleito vereador em São Vicente, cidade na qual mais tarde foi prefeito duas vezes. No ano de 2006, foi o nono deputado federal mais votado e o segundo do PSB em todo o país. Em 2010, foi reeleito para o cargo. Em 2014, com Geraldo Alckmin, foi eleito vice-governador do Estado de São Paulo, acumulando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Com a renúncia de Alckmin, em 2018, assumiu o governo do Estado de São Paulo. Buscou a reeleição, mas perdeu no segundo turno para o ex-governador João Dória. Foi candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020 pelo PSB, seu único partido até agora, ficando em terceiro lugar. Em 2022, volta à corrida eleitoral para disputar novamente o governo do Estado de São Paulo. Para entrevistar o ex-governador Márcio França, nós convidamos César Felício, editor de política do jornal Valor Econômico, Leonardo Martins, repórter do portal UOL, Sérgio Roxo, repórter da sucursal de São Paulo do jornal O Globo, Taiguara Ribeiro, repórter do jornal Folha de São Paulo e Vitória Bel, repórter da rádio CBN, que vai conversar com a gente remotamente. Contamos ainda com os desenhos em cima do laço do nosso cronista das tintas, Paulo Caruso. Boa noite, governador. Obrigada por estar aqui conosco nesta noite. Boa noite, prazer voltar a falar com vocês. Governador, a pergunta inicial, não tem como fugir, é a pergunta que o senhor mais tem ouvido na pré-campanha, mas o senhor e o PT tinham fixado um prazo, mais ou menos, dia 15, para saber se haveria algum avanço na tentativa de um acordo para unificar as candidaturas. Não necessariamente o senhor desistir, mas, eventualmente, também o Fernando Haddad. houve algum acordo? Essas conversas cessaram e a chance do senhor desistir da sua candidatura é zero ou ainda há alguma tratativa em curso? Bom, Vera, eu tenho dito que o Brasil é mais importante do que São Paulo, com toda a importância que tem em São Paulo, mas, claro, confiando aqui no Roda Viva, na TV Cultura, a gente sabe que só convidaram os candidatos. Então, é claro que eu sou candidato, eu tive mais de 10 milhões de votos na eleição passada, foi uma disputa muito acirrada com o Dória. Dória, naturalmente, com o Dória saindo do governo e tendo um desgaste que todo mundo acompanhou aí de perto, é meio natural que eu seja candidato para colocar em prática aquilo que eu tive um pouco de tempo só para colocar dentro do que eu pensei para o Estado de São Paulo. Então, a minha candidatura é para governador de São Paulo, sempre tem conversa, porque faz parte da nossa atividade, mas a tendência é que a gente vai disputar o governo de São Paulo. Tendência, então, não está assegurada. Não, eu espero muito que os outros partidos abram mão dos seus candidatos. A gente começou, éramos 10, aí fomos caindo, 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 já estamos em 4, os mais competitivos e daqui até lá ainda podemos tirar outros para a disputa, sempre faz parte da história da campanha. Não, o senhor disse, a tendência é que eu seja candidato, eu estou perguntando em relação à sua candidatura. A tendência é que eu seja candidato, é o que eu gostaria de ser, eu me preparei para isso e, como eu insisto em falar, acho que eu estou credenciado para essa disputa pelos votos que tive e pelo meu histórico. Eu tive passagens no Poder Judiciário, no Executivo e no Legislativo. Tive em poderes municipais, estadual, nacional, então é natural que eu tenha como vontade de disputar o governo de São Paulo, até porque foi o último cargo que eu disputei e me sinto aí, de alguma forma, recompensado com os votos que tive e das passagens que tive na vida pública. Tá certo, o senhor disse tendência e o senhor disse que o senhor tem vontade de disputar. A gente vai ter que voltar mais a esse assunto. Sérgio Rocha, por favor. Boa noite, governador. O senhor, o ex-presidente Lula tem afirmado, nos bastidores, em conversas, que gostaria muito de repetir em São Paulo a Aliança Nacional, né? O PSB tem uma candidatura só, já que São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, tem quase um quarto dos eleitores. Eu queria saber, o senhor tem conversas, já teve algumas reuniões com o ex-presidente Lula. Ele já fez para o senhor essa oferta do senhor disputar o Senado, com o Haddad sendo candidato a atuar governador e como é que o senhor vê a possibilidade de concorrer ao Senado? Olha, o presidente Lula tem um marco muito importante na carreira dele, Sérgio, que ele disputou várias eleições e, muitas vezes, contra todo mundo, contra as pessoas, né? E todos falam, olha, o Lula jamais vai pedir para você uma coisa que ele não faria, que é deixar de disputar. Eu confio muito nisso. Acho que a gente já fez a nossa cota em colocar uma candidatura vice-presidente da República do governador Alckmin, que foi alguém que a gente trouxe ao partido e emprestou para uma candidatura vice-presidente da República uma contribuição importante do Partido Socialista Brasileiro. Nós temos vários governadores e vários acordos nacionais. Se der certo, a gente monta uma engenharia. Se não der, cada um sai do seu jeito e nós nos encontramos no segundo turno. Espero que em posições igualitárias, porque a outra hipótese é estarmos os dois no segundo turno, eu e Haddad, o que daria uma certa segurança, eu tenho dito para todo mundo, que se você vai para uma final de campeonato com dois times, é melhor que você tivesse no segundo turno 2x0 do que 1x1 para ir para os pênaltis, né? Então, se tiver 2x0, com dois candidatos ligados a uma só tendência, seria melhor para ele também. Quase impossível, não? Dada a conformação ideológica e eleitoral do... Talvez, talvez no Brasil todo sim, mas aqui em São Paulo não é impossível, porque eu mantenho de maneira, assim, acho que resistente, talvez, um percentual de 20 pontos em todas as pesquisas, em média, né? Que me acompanham de outras eleições. Eu venho com o recall da eleição da capital, muito alto, porque disputei a eleição faz pouco tempo, numa eleição também difícil, porque tinha um prefeito que estava com uma doença grave, que depois veio a ser acometido pela doença. Então, eu tenho a impressão que esse padrão da disputa aqui na capital, mais o litoral de São Paulo, a grande São Paulo, que me coloca sempre em posições muito fortes no ABC, eu diria que é difícil tirar abaixo desse padrão de 20 pontos. Com 20 pontos, se você colocar o presidente da República, o Lula, que tem um candidato dele, que é o candidato do PT, numa faixa de 25, 30 pontos, não sobra muito espaço para os outros candidatos. Então, é um aperto que os outros é que têm que fazer, os dois outros candidatos com um perfil mais à direita. Governador, eu acho que está perfeitamente claro a sua vontade, a sua disposição de concorrer aqui ao governo de São Paulo, mas eu acho que o senhor não é muito categórico em relação a outras opções. Eu queria perguntar objetivamente, o senhor admite concorrer a outro cargo que não seja o governo de São Paulo dentro de uma grande composição? Olha, você não tem como você falar que não admite, a gente não controla essas ações da gente. Eu me recordo que eu tinha um grande amigo, e você se lembra, César, o Eduardo Campos, que nós... Eu só tinha uma dúvida, se ele ia ganhar no primeiro turno ou no segundo, mas eu tinha certeza que ele ia ganhar. E o avião passou na minha cabeça, ele caiu às 10 e pouco da manhã e faleceu antes da disputa e acabou, não sendo candidato a nada. Então, a gente não pode garantir que vai ser candidato, mas eu te garanto que essa é a minha intenção, minha vontade e eu gostaria muito de poder fazer aqui em São Paulo o palanque mais amplo possível para o que eu entendo ser a estratégia melhor para a eleição do presidente Lula, que é uma estratégia mais ampla. O eleitor do Geraldo Alckmin, eu penso, é mais fácil ele caminhar na minha direção do que votar duas vezes 13, é como eu imagino. Taiguara, por favor. Boa noite, governador. O senhor até agora não conseguiu aglutinar muitos apoios de muitos partidos em relação à sua candidatura. Isso não é um sinal para o eleitor, para a imprensa, para todo mundo de que a sua candidatura ainda não está viabilizada? Acho que, de certa forma, é sim, porque no tradicional você, quanto mais partido, mais tempo de televisão, mais apoio de deputado, enfim, prefeitos. Mas, nesse ponto, a eleição passada do Bolsonaro deixou um legado que foi surpreendente. Ele era candidato de um partido que ninguém sabia qual era. Eu mesmo, depois de muitos anos de vida pública, nem me lembrava qual era o partido, o número, e, de repente, não só ele foi eleito, como acabou arrastando uma grande quantidade. Eu acho que, se tiver naquele instante da primavera chegar, a primavera chega, eu tenho um patamar de eleitorado sólido, tenho um partido que me garante a legenda e tenho um fato que eu acho que é desconcertante para todos eles. Eu me sinto um pouco diferente dos outros candidatos, porque me sinto um pouco mais prático, talvez menos teórico do que os outros três candidatos, que são meus adversários primeiros, enfim. E, ao mesmo tempo, tem um fator que tem sido decisivo nas pesquisas, que é o fato das pessoas se impactam muito com os debates. E quem assistiu o debate em televisão sabe que os debates comigo são sempre meio diferentes. Então, eu penso que são fatores importantes para a minha eleição. Leonardo, por favor. Boa noite, governador. Boa noite a todos. Governador, sobre isso de você não ser categórico, afirmar o governo de São Paulo ou abrir outras possibilidades. Eu ouço, quando eu converso com as pessoas que estão ao redor de você nessa pré-campanha, que, na verdade, você ainda precisa ser convencido, que você precisaria ser convencido de abrir mão do governo de São Paulo, que você não abriria por abrir. Que argumento é esse que falta para você ser convencido? Como que você entende que seria uma boa negociação você abrir mão do governo de São Paulo e ir para o Senado, para qualquer outra caminhada? Inclusive, quando eu ouço isso das pessoas que estão ao seu redor, há um tom de insatisfação como o PT tem conduzido essas negociações com o PSB. Isso existe também? Não, eu acho que o PT faz o papel dele. É o partido do candidato a presidente da República primeiro colocado em pesquisa. O Lula é um fenômeno eleitoral que todo mundo conhece e é natural que eles tenham em São Paulo um candidato que foi candidato a presidente da República, que foi o segundo mais votado, que é uma pessoa qualificada, enfim, que já foi prefeito da capital, é natural que eles tenham o candidato deles. Não há argumento... Eu não faço política apenas para me eleger ou para não me eleger. Eu faço política porque eu acredito no que eu penso. Nós tivemos várias vitórias no mundo todo pela insistência, pela perseverança. O que eu penso é que eu sou a pessoa que tem mais preparo para o exercício dessa função nesse momento. Aquele que mais se preparou, aquele que mais tem vontade de ser governador de São Paulo, aquele que tem mais solução para problemas que, na minha visão, são solúveis e menos teórico. É isso que me leva a crer que eu sou a pessoa mais preparada para esse momento. Mas ninguém te convenceu de abrir mão ainda? Falta de convencer? Não, se estivesse convencido, eu não estaria aqui. Eu estou imaginando que as pessoas sempre estão tentando e cada hora me falam uma coisa. Olha, seria bom porque você poderia ser tal coisa. O que eu digo é o seguinte, uma eleição de dois turnos é feita para que você tenha o seu candidato no primeiro turno e, se você não tiver nenhum candidato próximo ao segundo turno, no segundo turno você elimina o que mais rejeita. É que eu tenho quase convicção que, no padrão de eleição que nós temos hoje aqui em São Paulo, vamos mudar essa lógica e colocar num outro patamar. Se houvesse no Brasil alguém que fosse o meu perfil, que tivesse 20% das pesquisas, ele seria ou não seria muito competitivo? Provavelmente seria. É essa a condição que eu coloco. São Paulo não tem hábitos, não tem costume de ser liderado, de ter pessoas que sejam coordenadas ou comandadas por outras pessoas. Eu não tenho esse controle. Quer dizer, cada um dos candidatos principais em São Paulo tem um padrinho importante na política. Um é o candidato do Lula, outro é o candidato do Bolsonaro, o outro é o candidato do Dória. E o senhor não é do Alckmin? Não, o Alckmin é muito mais meu do que o dele, né? Porque o Alckmin é quem entrou no meu partido. Mas o senhor foi vice dele, só foi governador que era vice dele. Mas do ponto de vista do tempo, eu estou no PSB há 40 anos. Eu convenci o Alckmin a mudar para o meu partido. Não foi o Alckmin que convenceu para ir para o partido dele. Então, eu me sinto uma pessoa que, de alguma forma, afiançou a presença do Alckmin e eu me sinto muito feliz com isso, porque acho que o Alckmin é uma pessoa que ajuda bastante nesse processo eleitoral nacional. E acho que, se de alguma forma ele puder escolher, ele votaria tranquilamente 40 em mim para governador em São Paulo. Tá certo. Vitória Bel, por favor, sua pergunta. Governador, boa noite, boa noite a todos. Aproveitando essa última citação do senhor com relação ao ex-governador-geral do Alckmin, que o senhor tem certeza que ele votaria 40, o PT aposta justamente nessa parceria Lula-Alckmin também para fortalecer o palanque de Fernando Haddad no interior de São Paulo. É como se o Alckmin fosse extremamente necessário para o PT, de acordo com os relatos dos aliados, para que Haddad saia e seja mais conhecido fora da capital paulista. Nesse sentido, o governador-geral do Alckmin já garantiu para o senhor que vai subir no seu palanque, caso o senhor mantenha a sua candidatura, esse negócio já está fechado. E eu queria só aproveitar e já emendar outra pergunta, porque o PT e o PSB estão tentando fazer essa negociação de candidatura única em diversos estados e tinham colocado o dia 15 como o último dia e agora estenderam novamente a data. Eu queria saber, aqui em São Paulo, o Diretório Nacional do PSB tem o poder legal de dizer para o senhor que o senhor não é candidato ou isso é uma decisão do Diretório Estadual e, portanto, do senhor? Não, legalmente é muito improvável. Eu sou do Diretório Nacional, sou da Executiva Nacional há muitos anos, talvez seja um dos quatro ou cinco mais antigos do meu partido no Brasil inteiro. Nós somos quatro, talvez, dos mais antigos, eu sou mais antigo que o doutor Arraes, mais antigo que eu era o Eduardo Campos, estou há muitos anos presido a fundação João Mangabeira, que é a fundação do meu partido, então não creio em nada que pudesse ser feito na base da força. Aliás, o nosso presidente, o Carlos Siqueira, tem reiterado isso, que se houver vontade a gente vai disputar a eleição aqui, enfim, e eu acho que é natural pela importância daqueles votos que eu tive na eleição passada. Com relação ao Alckmin, nós trabalhamos praticamente juntos, no mesmo espaço físico, todos os dias ele recebe as pessoas, eu também, eu tenho conversado muito com ele, é um homem muito experiente, eu sempre falo que na política do Brasil nós vamos ter poucas pessoas com a experiência que ele tem de vida pública, de vida exercendo funções públicas, é um homem muito preparado e muito seguro. E o que eu deduzo é que ele votará no candidato do partido dele, se houver um candidato do partido dele, é claro, em não havendo, ele fará uma opção. Ele fez uma opção nesse instante pela democracia. Havia dois grandes candidatos no Brasil, duas posições diferentes, e sendo de centro, esquerda ou direita, a posição da democracia previa um apoio. Ele foi para esse apoio e eu acho que ele agiu corretamente e é isso que a gente tem apostado. Governador, a esse propósito, quando o senhor esteve aqui em 2018, no Roda Viva do primeiro turno, aliás, do segundo turno, o senhor foi muito questionado sobre a presença do Haddad e do Bolsonaro no segundo turno, instado a se posicionar e em diversas ocasiões o senhor evitou fazer isso. O senhor chegou a dizer que o Bolsonaro era muito autêntico, a elogiá-lo por essa autenticidade, se regozijou de ter evitado que o PSB apoiasse a Dilma em 2014 e disse, fui eu que não quis, o Lula queria e eu é que segurei. O que o fez mudar tanto, assim, a ponto de ter sido um dos artífices da aliança com o Lula agora e se o senhor se arrepende de ter ficado no muro entre Haddad e Bolsonaro? Não, o Haddad votou em mim e eu votei nele, claro, porque não havia, eu disse que não votaria no Bolsonaro e continuo dizendo, você sabe que nós temos uma relação de várias afinidades. Mas nem isso o senhor chegou a declarar, que iria votar nele. Não, não declarei porque também, senão eu não teria tido 10 milhões e tantos mil votos em São Paulo. Naquela mesma eleição o Haddad teve 7 milhões e pouco. Esses 3 milhões de diferença foram os votos de pessoas que, teoricamente, devem ter votado no Bolsonaro e votaram em mim, por alguns motivos. Mas essa conveniência justifica deixar de se posicionar quando a questão da democracia está em jogo? Eu acho que o que justifica, Vera, é a fome, a necessidade, as dificuldades que a gente vive no Brasil. Sinceramente, não há explicação para você não aceitar tomar vacina, não há explicação para você achar que as pessoas que têm filhos homossexuais é melhor ter um filho morto. Mas ele já falava essas coisas em 2018. Mas eu nunca votei nele. Aliás, como eu disse para você, por uma série de coincidências, você sabe, a esposa dele, a Michelle, trabalhou no meu gabinete. Então, nós tínhamos uma convivência ali. Eu evito... Eu não tenho o mesmo perfil de ficar destilando broncas e ódios. Eu acho que ele é uma pessoa com as qualidades que ele teve lá e sempre achei que ele era despreparado para exercer a presidência da República e continuou achando. Mas o senhor falou... Por isso mesmo? Pois não? O senhor falou que nem sempre faz... Não faz política só para ganhar, faz no que acredita, né? Sim. Nesse caso, não justificaria a questão de ganhar, já que o senhor conhecia o Bolsonaro? Ou o senhor ficou muito surpreso? O senhor não imaginava que o Bolsonaro seria como ele? O senhor faz uma avaliação diferente do governo Bolsonaro? Não, eu disse que não votava nele e continuei não votando nele. O senhor não disse que não votava nele na ocasião, governador. Entendi. Eu não disse que votaria nele. Eu disse várias vezes. Aliás, todos me dizem que eu perdi a eleição porque não disse Bolsonaro. Quem disse Bolsa ou Dória foi o Dória. Você não disse que votava nele, mas o senhor também não disse que não votaria. Não, mas se eu não voto nele, se alguém é Bolsa ou Dória, eu perdi a eleição por conta de um tal de Bolsa ou Dória. Todo mundo sabe que associou a ideia do Dória. O Dória, sim, se agarrou no Bolsonaro, como outros fazem hoje, assim, tipo, eu sou Bolsonaro, mas não se sentem de verdade Bolsonaro. Eu não tenho nenhum vínculo eleitoral com ele. Nós temos pensamentos diferentes em 99% das coisas. Agora, eu não acho que isso seja algum motivo para poder ter ódio dele ou da família dele. Enfim, nós temos uma relação que, no meu caso, eu penso que São Paulo deveria dar exemplo de a gente poder fazer convivências. E a gente não convive hoje no Brasil e acho que São Paulo tem que voltar a dar esse exemplo. O senhor acha que as práticas que ele teve de governo permitem uma convivência? O senhor acha que a oposição exagera um pouco no tom que trata o presidente Bolsonaro? Na maioria das vezes, as pessoas que são do Bolsonaro exageram no comportamento. Esse final de semana, nós tivemos lá um evento em Paraty que homenageava os 100 anos do Ariano Suassuna, do nosso partido, enfim, da fundação. E houve um protesto lá de pessoas do Bolsonaro alegando que eram contra o Ariano Suassuna, que já morreu faz tempo. Quer dizer, enfim, é uma coisa meio... Não é uma coisa normal, é uma coisa fora do tom. Mas eu também acho que isso não justifica eu ir lá e cuspir na cara do sujeito, eu dar um tapa nele, eu brigar com ele, enfim. Mas temos posições divergentes e eu vou derrotá-lo no voto, que é o que eu sei fazer. Na democracia, eu confio no processo eleitoral e como o voto se dá. A Vitória está chamando... Desculpa, César, deixa eu só chamar a Vitória. Pode colocar. O César, se ele quiser continuar nesse mesmo assunto com relação ao Bolsonaro, ele pode fazer a pergunta. Vai, César, então continua. Não, eu só... O senhor está falando sobre a importância de se preservar o rito democrático. O senhor acha que o rito democrático corre risco com o Bolsonaro, como diversas pessoas da sua aliança acreditam? Várias vezes ele se manifestou contrário ao processo eleitoral do formato que nós temos, que é uma urna eletrônica. Ele disse isso publicamente, várias pessoas dele falaram isso e é um equívoco, porque a urna eletrônica elegeu o Bolsonaro várias vezes, a mim também, por vezes eu fui derrotado, mas, enfim, é a urna que nós temos e ela é super eficaz. Então, não tem sentido você desconfiar desse processo eleitoral. Quando você desconfia do processo eleitoral, você desconfia da essência da democracia. Mas o senhor desconfia dele? O senhor acha que ele pode tentar uma ruptura? Exato. Olha, eu não sei se ele tem essa cabeça suficiente para tudo isso, sabe? Eu acho que ele é uma espécie de uma pessoa que foi conduzida para um processo, numa bamba que se você jogasse 100 vezes a moeda aqui, jamais cairia duas de pé. A dele caiu de pé naquele momento, no momento eleitoral. Houve um impacto de uma fatalidade que foi uma facada. Assim como aconteceu com o Eduardo na campanha, são fatos que não são comuns em eleição. E, naturalmente, aquilo levou ele a um outro patamar eleitoral. Se alguém me dissesse que ele iria para o segundo turno, que disputaria a eleição, eu diria que era pouco provável. Ele foi e ganhou. Mas o senhor não poderia ter sido mais enfático na época de 2018 de ter falado contra o Bolsonaro, de ter falado que ele já falava coisas antidemocráticas na época? O senhor não poderia ter sido mais enfático e se posicionar a favor do Haddad contra o Bolsonaro na época da eleição? Eu não sei se isso seria tão relevante. Eu fiz o que eu entendi que era mais importante para ganhar em São Paulo, porque achei que era importante em São Paulo ter um governador com o meu perfil. A população entendeu que era melhor ter um candidato mais ligado ao Bolsonaro. Nitidamente, o Dória foi eleito na puxada do Bolsonaro. Eu respeitei a eleição. Cinco minutos depois do resultado, eu liguei para o Dória, cumprimentei, desejei boa sorte e esperava que ele tivesse feito um bom governo, que infelizmente acabou não acontecendo. Certo. Com isso, então, a gente fecha o primeiro bloco da nossa entrevista com o ex-governador e pré-candidato ao governo de São Paulo, Márcio França. Vai para um breve intervalo e volta já, já. Não sai daí. Inovar para evoluir Bradesco Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França. Quem vai perguntar agora é a Vitória Bell. Diga lá, Vitória. O senhor falava anteriormente sobre Bolsonaro, que ele pode também representar uma ruptura à democracia. Eu queria aproveitar e perguntar como o senhor avalia o candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas e hoje um dos seus adversários. O senhor avalia que ele também pode representar algum tipo de ameaça? Ele se iguala a Bolsonaro nesse sentido, na opinião do senhor? E queria também já aproveitar e perguntar, Tarcísio provavelmente vai atrair o voto do eleitor conservador e uma das questões que o senhor coloca para o PT para ser o candidato da Aliança Lula-Alckmin é atrair o eleitor conservador. O senhor não fica aí no meio do caminho, meio que sem eleitor, para o senhor conseguir puxar para si? É difícil você prever. Eu não conheço o Tarcísio, sinceramente. Eu acho que eu nunca estive com ele pessoalmente. O que eu ouço é de pessoas que conviveram com ele. Ele foi, numa época, nomeado pela presidente Dilma para um cargo de confiança e me falaram bem dele. Depois foi nomeado pelo Michel, depois pelo presidente Bolsonaro. E o que eu sei é que, naturalmente, ele foi inventado para vir para São Paulo para ser candidato, porque ele não tem convivência com São Paulo. Eu tenho até brincado sobre o time de futebol dele, porque todo mundo sabe que ele torce para o Flamengo, né? Então, quando você tem clássico aqui em São Paulo, um torce para um, outro torce para outro, ele torce para o Flamengo. Eu brinco muito sobre a história dele não conhecer. Ele usou aquela expressão equivocada, né? Chamando Congonhas de Congonha. Acho que foi cumbica de cambica. Quer dizer, umas coisas meio assim, fora de propósito. Mas é um pouco do padrão do jeito dessa história do Bolsonaro, de quem tem, assim, quem tem um público meio próprio, coloca um nome qualquer e todo mundo tem que fazer, enfim, aquela votação. Ele tem se mantido aí, especialmente no mundo empresarial, num padrão alto de voto. Especialmente também porque o eleitor que era Dória ficou um pouco frustrado com Dória e Rodri Dória, quer dizer, o candidato do Dória, o Rodrigo, o governador, acaba levando um pouco do 45, do PSDB junto e a pessoa, então, deságua no Tarciso. Acho que eles vão disputar o mesmo tipo de eleitor e eu pretendo, imagino, né, que o eleitor de bom senso em São Paulo vai procurar alguém que saiba governar, que tenha experiência, cabelo branco, que tenha mais vivência e, ao mesmo tempo, que possa intermediar um pouco dessas relações. Porque, eu não sei, mas eu me sinto extremamente estressado, cansado com esse grau de polarização, de ódio, enfim, não é muito minha praia, nunca foi e, portanto, é nesse espaço que eu pretendo ampliar. Governador, antes de eu passar para o Leonardo, ainda a esse respeito, o senhor tem feito uma ponderação menos, em que o senhor trata com menos antipatia, não é antipatia a candidatura do Tarcísio, mas que o senhor disse que ele pode dar um lustro para a candidatura do Bolsonaro, principalmente num segundo turno, pelo fato dele ser uma pessoa, nas suas palavras, mais racional, mais razoável, menos negacionista que o Bolsonaro, que, por isso, a aliança PT-PSB não poderia errar em São Paulo, estando separada. É isso mesmo que o senhor acredita? Não, se você colocar numa ordem, assim, de rejeição, eu diria que o Tarcísio, como ele ninguém sabe direito quem é, uma coisa meio assim, como uma coisa folclórica, porque não é normal, se você pensar em São Paulo, Martins, Miragai, Adraus e Camargo, 32, toda a nossa história, enfim, de repente aparece um sujeito que ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu e que passa a ter uma posição importante em pesquisa, não é muito normal. Mais ou menos, foi ministro da Infraestrutura por quatro anos, né? De uma pasta importante com muita óbvia. Se você perguntar para ele se tal bateta para lá ou para cá, ele não sabe, ele também não se pode exigir isso dele, porque ele realmente não é daqui, não convive aqui, vai ter que enfrentar, inclusive, problemas agora com os tribunais, por conta de uma certa sequência de tratamento com o Moro, ele vai certamente enfrentar também. Mas, em vez, eu também não quero discutir Tarcísio, acho que ele tem, enfim, nós recebemos aqui em São Paulo várias pessoas de outros lugares e não vai ser um a mais, um a menos. O problema é ele criar um vínculo artificial para ser candidato. Isso é ruim, é porque desmoraliza. Por exemplo, se eu fosse engenheiro em São Paulo, tanto engenheiro em São Paulo, não tem um que seja amigo do Bolsonaro, que possa ser bolsonarista para apoiá-lo, enfim, tem que trazer uma pessoa de fora, parece que é uma coisa meio ofensiva, porque se tivesse um vínculo criado aqui, alguém que tivesse criado essa relação, acho que seria menos antipático. Mas, de qualquer maneira, ele falar que toma vacina, ele já está quase formulando um Bolsodória 2. Mas, se você pensar bem, ele começa a negar o Bolsonaro, devagarzinho, não, eu tomo vacina, eu não sei o que lá, quer dizer, ele já está preparando o golpe, mais ou menos semelhante ao que o Dória fez. Usou o Bolsonaro até um certo momento, depois abandonou o Bolsonaro e, enfim, cada um que se vire. Quer dizer, ele está preparando essa história para o segundo turno, de vez em quando ele titubeia um pouquinho, mas ele vai cada vez mais radicalizando nesse ponto aí de ficar afastado das posições do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma antipatia de determinados grupos, do mesmo jeito que ele também tem os simpáticos a ele. Ele quer o pedaço, ele quer namorar com o Bolsonaro naquela parte que ele acha que é interessante, mas na outra ele não quer. Governador, aqui em São Paulo, principalmente, não é nenhuma novidade, mas a categoria dos policiais militares é uma categoria importante para se ganhar uma eleição aqui no Estado, no Brasil também, em âmbito nacional, isso se repete de alguma forma. O candidato que a Vitória citou, o Tarcísio, ele demonstra ter um trânsito maior entre a corporação, inclusive os membros da corporação que são afetos aí de Jair Bolsonaro e rola uma admiração para quando ele tenta roubar essa imagem do presidente, aproveitar dessa imagem, como o senhor faria como candidato para se apropriar desse grupo, para puxar eles para o seu lado? Veja, nos números que eu tenho, na Polícia Militar pelo menos, eu tenho uma ampla vantagem, então, assim, eu tenho uma diferença muito grande em relação a qualquer outro candidato e não foi por força de mexer com salários, porque nos poucos meses que eu fiquei, eu não tive oportunidade de alterar salários, mas foi a maneira de tratar com os policiais, ou da maneira mais leal de tratar com eles, ou mais sincera, e, ao mesmo tempo, não fugir das responsabilidades que tem um governador. Eu penso que, em algumas oportunidades, os governos, não é só um ou outro, mas todos, quando tem um problema grave, manda os policiais. E depois, quando dá um problema, todo mundo tira a mão dizendo que não teve nada a ver com isso, o que é injusto com eles, porque eles também são cidadãos, aqui em São Paulo são muitos, como você falou, e a grande maioria, a esmagadora maioria é responsável, é bom profissional, extremamente mal remunerada e deveria ter muito mais atenção do que tem. Governador, o senhor falou aqui que tem convivido diariamente com o Alckmin, lá na sede do PSB aqui de São Paulo. O senhor foi um dos articuladores da aliança do Lula com o Alckmin. Que papel o senhor imagina para o Alckmin em um eventual governo Lula? Ele teria um ministério, o senhor acha? E que tipo de pasta ele poderia ocupar, que assuntos que ele tem tratado ali, porque o Alckmin não tem dado entrevistas assim, no máximo fez umas declarações, isso é um assunto que acaba ficando. Que assuntos que, dentro de um governo federal, que ele poderia participar e que pasta, ele poderia ocupar essa pasta, o senhor acha de alguma área? Um homem que foi governador quatro vezes em São Paulo, já exerceu muitas funções, ele tem capacidade de estar em qualquer função. Então, na condição de vice-presidente da República, você não vai determinar uma, acho que um ministério, é uma posição assim que talvez passe por uma convergência de situações. O que eu sinto hoje é que o Lula e o Alckmin têm se dado muito bem. Eles estão numa convivência muito harmônica. O Lula meio que descobriu o Alckmin, porque ele não conhecia, naturalmente, as pessoas tinham aquela imagem do Alckmin, ele é fechado, ele não é uma pessoa muito aberta, de poucas entrevistas, como você mesmo fala. Então, eu tenho percebido que eles têm se dado muito bem, o que é bom para o Brasil, porque cada um a seu modo, eles não são iguais, são diferentes, são de partidos diferentes, pensam diferente, isso também não é nenhum problema. Eu acho que, ao contrário, é ruim quando pensam que o Alckmin tem que ir para o PT ou fazer discurso adaptado ao PT. Nós não somos do PT, nós temos pensamentos diferentes do PT, o que não quer dizer que a gente vai desrespeitar por conta disso. Nós temos visões diferentes, mas em algumas coisas convergimos. Governador, amanhã o ex-presidente Lula e o ex-governador Alckmin devem participar ali do anúncio das diretrizes de programa de governo. Há um entendimento aí de muitas pessoas que essa campanha começa com o Lula muito à esquerda, com um programa radical demais. O senhor acha que o ex-presidente Lula está radical demais, que falta moderação nos pronunciamentos, nos posicionamentos? A campanha está muito PT e pouco PSB? É difícil você, sei lá, dar uma opinião, uma pessoa tão experiente quanto o presidente Lula, alguém que já foi presidente duas vezes, enfim. Eu penso que ele está meio que tateando, assim, para sentir um pouco o clima e também juntar mais gente para o lado dele. No primeiro momento, pode ser que você tenha uma posição de um jeito, mas a presença do Alckmin era uma presença totalmente diferente, inesperada para a maioria das pessoas. Então, ele teve que fazer algum movimento para poder trazer o PSOL e outros partidos importantes, que ele achava que eram importantes para estar na função dele. Mas eu acho que ele vai acabar, pela experiência, encontrando o tom certo. Ele é um homem de conciliação, sempre foi. A trajetória do Lula sempre foi uma pessoa de conciliação. Quando muita gente achava que ele ia radicalizar, ele ampliou. O senhor acha que esse não será o tom? O tom, ele ainda não encontrou o tom certo? Eu acho que o tom ainda vai ser encontrado na campanha. Em relação especificamente a dois pontos do programa econômico, a revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos, qual é a posição do PSB? Com relação à revogação, é um tema, assim, equivocado, porque revogar quer dizer trocar todas as cláusulas. Quando você fala que na reforma tinham coisas que podiam ser alteradas e têm que ser alteradas, porque não dá para você transformar todo mundo num emprego provisório. O Brasil está virando um país de empregos provisórios, onde as pessoas vão... A gente tem até uma expressão que fala de uberização do emprego, onde todo mundo não tem mais vínculo nenhum. Muita gente trabalhando de formato improvisado, só que quando a pessoa tem um acidente de moto, por exemplo, ela vai cair na Previdência Pública, ela não tem as regras da Previdência, então nós precisamos criar alguma disciplina para isso. Com relação à questão do teto de gastos, não dá para se pensar num teto de gastos, aliás, o Bolsonaro já quebrou todos os tetos de gastos possíveis, com as lógicas que ele fez. Se você pensar que as pessoas estão com necessidade de comida, quer dizer, é o mínimo do necessário num país como o nosso, que é o maior produtor de comida, um dos três maiores do mundo, então você tem que pensar inicialmente no seguinte, você tem que garantir que as pessoas tenham sobrevivência de saúde mínima para poder sobreviver e naturalmente que os tetos que foram pré-estabelecidos são tetos equivocados, porque quando você tira a pessoa, demite a pessoa de um emprego e manda ela para a Previdência Pública, manda para a Saúde Pública e você não deixa as pessoas terem mais servidor público, como é que você faz para poder garantir isso? Quer dizer, nós estamos estrangulando, não houve nenhum tipo de avanço no país nos últimos anos. Caiguara, por favor. Governador, gostaria de falar de um outro aspecto da questão partidária. Nas últimas semanas, a Folha tem publicado uma série de reportagens mostrando a questão da desigualdade racial dentro da política, mostrando os vários aspectos que levam a essa questão e um dos principais gargalos é a questão do financiamento de campanha. Então, enquanto dirigente partidário, eu gostaria de perguntar para o senhor, primeiro, por que o dinheiro não chega nas candidaturas de pessoas negras no Brasil de forma geral? E a segunda coisa é, no Roda Viva, que o Haddad assumiu um compromisso em relação ao secretariado dele, disse que vai preparar uma meta, caso ele seja eleito, para ter uma participação mínima de pessoas negras, de mulheres no secretariado dele. O senhor, se eleito, faria este tipo de medida também? Eu vi o Roda Viva, sinceramente, não consegui entender direito qual foi a meta, porque ele falou, vou atingir, vou tentar uma meta para atingir, enfim. Eu tive oportunidades na minha vida, na escolha de um desembagador, escolhi uma pessoa negra. Quando eu escolhi um candidato a vice-prefeito, escolhi um negro. Quando escolhi uma secretária da Casa Militar, escolhi uma coronel negra. Acho que o comportamento da vida da gente vai dando o tom. E é evidente que não se tem mais negros, porque não teve, nós tivemos anos de escravagismo no Brasil e nós temos claramente uma sociedade que atuou de maneira racista, onde as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades. Então, isso provocou que nós não tenhamos o mesmo número de negros nos tribunais, nas câmaras, em todos os pontos-chave, mas isso tem mudado e é muito importante que tenha mudado e acho que no governo do Estado, em todos os governos, devem se respeitar. Quando eu fui governador, por exemplo, eu me lembro de ter disciplinado a questão, não havia disciplina para você criar os concursos públicos para efeito de cotas de negros. E nós criamos a regra que criou essas cotas. Foi super importante porque, a partir daí, um determinado número de vagas coube especificamente para as pessoas negras. O que não quer dizer que todos tenham que se servir disso, mas aqueles que quiserem podem se servir. Mas o senhor se compromete com um governo, um secretariado que seja, pelo menos, metade homem e mulher, como é o governo do Chile? Ele entendeu a meta do Haddad, mas o senhor também não se comprometeu com nenhum. Não, eu sou super favorável, se você, assim, acho que o exemplo que nós temos mais recente, que é o do João Campos, lá em Recife, que é prefeito do meu partido, metade das vagas dos secretários são de mulheres, metade de homens. Foi uma, acho que um bom exemplo para o Brasil. Então o senhor assume esse compromisso aqui? Eu assumo, eu não vejo nenhum problema com relação a isso, ao contrário, vejo isso como solução. Voltando na questão da segurança que o Leonardo começou a abordar, o senhor tem sido crítico a ideia das câmeras nos uniformes dos policiais militares. Mas na sabatina recente da Folha e do UOL, o senhor apresentou uma proposta que não ficou clara, que não é fácil de compreender, num sistema em que seria acionado só quando o policial for pegar na arma ou for pegar no cacetete. Mas isso não cobre todas as circunstâncias em que pode haver abuso da autoridade policial e não necessariamente protege o policial de um ataque, que é uma das coisas, dos ganhos que as câmeras têm trazido. A pessoa, o bandido também se sente mais intimidado de atacar o policial. Esse modelo de câmeras nos uniformes é adotado em vários países. Essa sua crítica não soa um pouco só como uma picuim em relação ao ex-governador João Doria e a sua proposta não carece de mais clareza, governador? Bom, é claro, é questão de entendimento, mas vamos aos fatos. Eu fui governador durante nove meses. Nesse período que eu fui governador, despencou o índice de violência policial e não precisou de câmara para ninguém. É o jeito de tratar com a polícia e, ao mesmo tempo, o respeito que você dá às pessoas que são o objetivo final do policial. Mas com quais medidas, governador? Despencou com quais medidas? Com respeito, com respeito. O policial precisa de respeito também. O policial não é um cidadão fora do espectro da humanidade. Ele é uma pessoa, aliás, a grande maioria deles é pessoa humilde, de origem humilde, muitos deles de origem periférica, que passam no concurso e vão ser policiais. Agora, nós temos aqui em São Paulo, dá a impressão que nós temos centenas de milhares, nós temos cinco mil câmeras. É inacreditável como a imprensa engoliu essa história assim automático. São cinco mil câmeras colocadas, cobrindo doze horas ininterruptamente em todos os policiais. Uma moça policial vai ao toalete, vai ao banheiro, ela é filmada doze horas seguidas. É inacreditável isso aí, é inacreditável. Os próprios dados da polícia militar indicam que nos batalhões que está sendo usada a câmera, ela está reduzindo a letalidade. Não, mas eu volto a falar. Eu reduzi a letalidade sem a câmera. Por que que tem que ter... O que que a câmera... Não é ruim ter a câmera. Eu estou dizendo que usar a câmera filmando doze horas a um custo de quinhentos milhões de reais é um absurdo pleno. É inacreditável que a imprensa ache normal. Não ficou claro. E as moças ou que os rapazes vão para o banheiro... Por exemplo, se você for a um banheiro público e tiver um policial lá, ele está te filmando. Mas com ordem de quem? Quem autorizou eles a filmarem a mim? A todos vocês aqui? Governador. Primeiramente, doze horas seguidas, tudo guardado numa nuvem e querem fazer... Eu engoli que aquelas câmeras foram gratuitas desde que você comprasse a nuvem guardada. Porque aquilo tudo é guardado. Você calcula quanto custa isso para guardar isso tudo numa nuvem. Só no mundo de João Dória para imaginar que aquilo está normal. Mas não ficou claro. O senhor falou que... Aliás, só para você usar, Vera, de experiência, os tais países que têm de experiência, Canadá e Estados Unidos... Irapã. Poucas experiências, só uma delas conclusiva que é o Canadá. Nos Estados Unidos ainda não é conclusiva. E acho que a câmera pode ser usada desde que você esteja no estado de atividade. Agora, gravar doze horas a pessoa, sinceramente, nenhum de nós toleraria isso na sua atividade particular. Não ficou claro? O senhor falou que diminuiu no seu governo a letalidade e violência policial só conversando com os policiais? É isso? Não. Com atitude, com respeito. Por exemplo, eu fui a todos os enterros dos policiais que morrem. Hoje está morrendo um policial a cada 11 dias de suicídio. Alguém sabe disso? Você não acha importante os policiais virem bem? Mas o senhor está abordando a violência só a partir do prisma do policial. Agora, a violência cometida por policiais nas periferias... Mas tem que ser punido, cara. Eu acho que o que não fica claro, governador, é se a letalidade policial, caso o senhor seja eleito, vai ser um problema ao senhor coordenar. Não, não vai ser porque não vai haver. Quando você tem atividades corretas, a verdade é uma só. Nós não fazemos atividade para o jovem. Nós temos que dar opção para o jovem trabalhar, ter oportunidade, ter chance na vida dele. Se a gente ficar tratando todo mundo achando que nós vamos fazer uma guerra em São Paulo, aliás, no Brasil, se isso desse solução, nós já tínhamos solucionado. Nós temos 80 mil policiais em São Paulo. Nós temos uma força extremamente preparada. Isso não é suficiente. Nós precisamos gerar oportunidade para as crianças, para os meninos, darem oportunidade para eles, emprego. Não tem nenhum sentido a gente gastar 13, 14 mil reais para um rapaz ficar na fundação casa, se a gente pode gastar mil reais e ter o menino com uma oportunidade de um emprego. Essa é a mudança que se faz. É uma mudança de conceito. O conceito não é mais policial, mais repressão, mais cacetete, mais tiro. É exatamente o oposto. É mais oportunidade. A Vitória tinha uma pergunta, tinha pedido para ser chamada. Pode pôr. Governador, claro que o que o senhor está falando faz sentido, mas são soluções estruturais que demandam muito tempo. Então, acho que objetivamente as câmeras, como uma solução a curto prazo, eu queria que o senhor deixasse muito claro. O senhor retiraria as câmeras dos policiais ou o senhor investiria em um novo sistema de maneira imediata? E eu já queria aproveitar esse gancho da segurança pública, porque recentemente a gente tem visto diversas operações policiais aqui no centro de São Paulo na Cracolândia, para combater o tráfico de drogas na Cracolândia, o que também atinge usuários de droga. O senhor, como governador, caso seja eleito, caso permaneça também na disputa, vai colocar essas operações policiais como um objetivo na campanha? O senhor manteria essas operações policiais na Cracolândia? Acredita que isso é a solução para o problema que a gente enfrenta aqui no centro de São Paulo, já que a Polícia Civil que faz o comando dessas operações? Não é um grande equívoco. A Cracolândia é uma chaga do Estado de São Paulo, uma demonstração clara da incompetência coletiva dos poderes públicos. Eu dei um prazo, estabeleci uma meta, dois anos, é o prazo final, para nós não termos mais um formato como esse da Cracolândia. Mas não adianta fazer o que fizer agora, empurrar a Cracolândia. Se você for a Ribeirão Preto, Campinas, enfim, Sorocaba, vários lugares, agora as mesmas pessoas estão em outros lugares, isso não adianta você esparramar, você tem que tratar as pessoas, são pessoas doentes, a grande maioria é pessoa doente, pessoa que merece um tratamento humano e humanitário, claro, e isso depende de custo e isso não é impossível ser feito, como você falou, problemas estruturais, isso é uma coisa que todo mundo usa como referência, assim, que as coisas são impossíveis no poder público, toda essa história de falta de dinheiro, tudo isso é um equívoco. O Estado faz aquilo que a determinação política determinar no tempo que determinar, se houver vontade política. Quando não há vontade política, todo mundo fica enrolando, sinceramente, a Cracolândia é uma enrolação coletiva, fingindo que está com uma solução do que não existe. Do mesmo jeito que as pessoas aqui nas ruas, nós estamos com 60 mil pessoas morando aqui nas ruas de São Paulo, na Grande São Paulo, o que é um, assim, é um, para todos nós, é uma coisa inacreditável como o Estado mais poderoso, mais rico, o Estado mais influente, um dos maiores Estados do mundo, do ponto de vista financeiro, consegue conviver com essa situação desse jeito, sem que a gente tome atitude. Só para a gente não sair para o intervalo sem encerrar esse tópico, ela perguntou se o senhor retiraria as câmeras ou mudar... Não retiro as câmeras, mas farei com que elas sejam acionadas a partir do uso dos equipamentos que separam os policiais dos servidores civis. Que são as armas e os cacetetes. As armas, os cacetetes, claro, quando eles estão em ação. O senhor já se opou se existe essa tecnologia? Claro que existe, claro, porque se você tem uma câmera que guarda tudo em Full HD, é só você acionou qualquer coisa, você vai estar, se você estiver em uma operação, é gravado. Agora, quando você estiver no seu ambiente pessoal ali, não tem porquê gravar 12 horas. E se o policial ameaçar uma pessoa sem puxar a arma, sem puxar o cadastro? E se um fiscal de renda ameaçar alguém? E se um deputado ameaçar alguém? Então está liberado de ameaçar? Deviam colocar a câmera na Assembleia Legislativa, dentro do gabinete do governador. O que separa um policial do não policial são as armas. Então, se ele estiver acionado para qualquer ação, vai ser gravado, os carros podem ter gravação. Agora, gravar a policial militar dentro do banheiro é completamente equivocada, não tem conversa, é sem hipótese disso aqui. Já ocorreu casos de serem filmados, por exemplo, em Paraisópolis, policiais batendo em pessoas com cano, enfim, por exemplo. Tem que ser punido, exemplarmente, expulso da PM, claro. É um absurdo fazer isso. Mas a câmera não vai pegar isso. Agora, por que não aconteceu isso durante o período que eu fui governador? É isso que eu falo. Por que não aconteceu? Porque a polícia sabe com quem está lidando. Agora, governo frouxo, é isso que dá. Com isso, então, a gente encerra o nosso segundo bloco do Roda Viva com o ex-governador de São Paulo e pré-candidato ao governo Márcio França. vai para mais uma rápida interrupção e volta já, já. Não sai daí. Inovar para evoluir. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva com o pré-candidato ao governo de São Paulo, Márcio França. Candidato, em janeiro desse ano, o senhor foi alvo de uma operação da Polícia Civil que realizou uma busca e apreensão em endereços ligados ao senhor, também ao seu irmão, Cláudio, e também ao médico Cleodson Garcia Montale, que tem uma ligação aí com a sua família e que já é condenado por desvios em organizações sociais em várias cidades. Em janeiro, o senhor atribuiu essa operação a seus adversários políticos, mas me causou muita estranheza que, numa entrevista recente, o senhor chegou a fazer ligações entre essa operação e o PCC, a organização criminosa. Eu queria saber qual é essa ligação possível entre essa operação e o PCC. Então, primeiro que você usou uma expressão equivocada, que esse Cleodson tem relação com a minha família, zero relação. Segundo que essa operação, feita dia 4 de janeiro, na minha casa, na casa da minha mãe, enfim, umas coisas assim absurdas, porque você sabe que todos nós, ex-governadores, a gente anda com polícia militar. Então, cada um sabe de onde está a minha vida, onde eu estou. Se quisessem me achar, saberiam. E 30 dias depois, o juiz devolveu as coisas que foram apreendidas, as pessoas pediram desculpas. Eu estou, assim, extremamente indignado com o que aconteceu, mas vou me guardar aos processos nos autos, porque, de verdade, é onde tem que ser discutido, para não ser injusto com as pessoas, porque também não gosto que seja injusto comigo. Mas, evidentemente, tinha um caráter político, porque todos, 100% dos pagamentos que foram feitos, foram feitos no governo do Dória. E não fizeram na casa do Dória, fizeram na minha casa. Então, eu chamei uma operação tabajara, uma operação tabajara, uma operação mal feita, porque 100% dos pagamentos tinham sido feitos no governo do Dória. Se tivesse que fazer em alguém, tinha que ser feito na casa do Dória, e na casa do Dória não fizeram. Não, eu queria entender qual é o vínculo do PCC com essa operação, porque o senhor repetiu isso na entrevista recente ao UOL e à Folha. Não, o que eu disse é que o PCC, e aqui em São Paulo, nós temos esse caminho quase que comum, que todo mundo acompanha, de uma certa, uma narcopolítica, né? As pessoas estão invadindo os espaços políticos, inclusive os grupos organizados de crime. E, se depender de mim, eles já sabem qual é a minha relação com isso. privatizar presídio em São Paulo, que foi uma proposta... Inclusive o judiciário e a Polícia Civil, porque a operação foi autorizada por um juiz e foi coordenada pela Polícia Civil. É nesses lugares que o PCC está... Eu não estou exemplificando ninguém. Estou dizendo que, você que sabe, 99% da imprensa, talvez sua exceção, mas 99% da imprensa sabe que existem vínculos de crime organizado com política. Não, estou cansada de saber, mas queria saber com essa operação... É só você deduzir. Por que as pessoas vão na minha casa fazer uma operação e 30 dias depois pedem desculpas e devolvem as coisas? E eu não sou processado por nada e não sou indiciado em nada e nem tenho nada com isso. Em relação a... Só porque o senhor disse que não tem relação com o médico Cleodson Garcia Montalho, o senhor apareceu em várias fotos com ele, inclusive viajou a convite dele para o interior quando era governador e revogou um afastamento a bem do serviço público que ele tinha, mudando essa pena para uma suspensão de 30 dias, algo que o governador Geraldo Alckmin havia se recusado a fazer. O senhor se arrepende dessa? De jeito nenhum. Eu segui a orientação da Procuradoria do Estado de São Paulo. Para mim, todo mundo é inocente até que seja considerado culpado. Eu convivo com você, com o seu marido, com os seus amigos. Agora, se amanhã você aprontar uma danada enorme de um problema, a culpa não é minha, a culpa é sua, não é minha. Eu tive a convivência com você pelo que você representa. Essa pessoa não tem relação comigo e, portanto, se ele teve alguma coisa errada, tem que ser punido. Tá certo. Eu queria falar da pergunta... Desculpa, voltar o assunto da Cracolândia. O senhor tem uma proposta de em dois anos acabar com a Cracolândia, é isso? Dois anos. É muito ousado isso, né? E o senhor também falou o seguinte, que não resolver um problema desse é questão de vontade política dos governos. O senhor fez parte do governo do Geraldo Alckmin, como vice-governador e secretário. Foi um governo que passou e não acabou com esse problema, né? Dois mandatos do Geraldo Alckmin, pelo menos que o senhor participou um... Porque não faltou vontade política ali, naquela situação? Não, cada um tem sua função. Quando o Sérgio Oxo é jornalista do Globo, mas você não determina o que vai estar na página da capa do Globo amanhã cedo. Eu também não determinava. Eu determino o meu pedaço de competência. O meu pedaço de competência era, por exemplo, criar mais vaga, para ensino universitário. Em um ano, a gente saiu de 3 mil para 53 mil vagas no ensino universitário com a Universidade Virtual de São Paulo. Então, o que era da minha competência foi o que me deu a minha responsabilidade. As outras, eu não tinha essa responsabilidade, nem podia, nem seria correto me meter na pasta de outras pessoas. Mas com relação à Cracolândia dos dois anos... Eu acho totalmente possível, eu acho que tem que ter tratamento, vai se gastar, mas é necessário e é importante. Eu acho que é uma marca importante para São Paulo a gente tirar essa coisa de todo lugar que eu vou e se pergunta, e a Cracolândia, e a Cracolândia, e a Cracolândia? Quer dizer, é um grupo de pessoas doentes, com problemas, misturado com quem é traficante, mas, acima de tudo, um grau de incompetência do poder público que... E acho que São Paulo, capital, tem diversas ações na capital que precisam ser feitas pelo governo de São Paulo também. Não pode se esperar só a prefeitura resolver que ela não vai conseguir. Mas fazer internação compulsória, senhor? Se for necessário, sim. César. Governador, eu queria voltar aqui à questão da segurança. Qual a sua posição a respeito da ampliação do excludente de ilicitude? Desculpe, eu não entendi. A ampliação da figura do excludente de ilicitude em atividade de garantia da lei e da ordem, o senhor acha que é necessário se ampliar o excludente de ilicitude para... Aquela proposta do Bolsonaro de que policiais não serão punidos se, eventualmente, disparem e matem alguém? Policiais e militares. Eu acho totalmente desnecessário e nem tem mais sentido. Eu volto a falar, São Paulo tem uma polícia militar que é a mais preparada do Brasil. É um equívoco a gente trazer qualquer tipo de modelo de fora. Aliás, quando eu ouço falar o candidato a governador que vai trazer o modelo carioca para implantar em São Paulo, é um equívoco. A Polícia Militar de São Paulo é uma grande polícia e acho que nós temos que adequar. Os policiais hoje estão sofrendo bastante, como eu disse, porque eles se sentem acuados pela situação de que está sempre como se fosse a culpa só deles, de um pessoal que é extremamente mal remunerado, aliás, junto com todo o servidor público, que está sofrendo porque durante os últimos quatro anos o governador Doria retirou os benefícios, aumentou os impostos, aumentou o pedágio, aumentou todas as coisas e não conseguiu fazer um único benefício para essas categorias. Reclama-se muito também de responder a processos em relação a mortes em situação de combate. É por isso que houve esse pedido de ampliação do excludente de licitude. Enquanto a isso, o senhor acha que é necessária alguma mudança? Não, acho que não. Acho que nós temos a regra correta e acho que os policiais, quando são bem treinados, não tem por que ter nenhum tipo de excesso. Aliás, eu acho que a Polícia Militar e outras polícias nossas, inclusive a Polícia Penal, que nesse instante está sendo encaminhado o projeto para a Assembleia para esticar o processo de Polícia Penal, eles têm que ter outras atividades mais instrutivas e menos repressivas, porque quando você não tiver mais o jovem que necessariamente está lá para fazer a delinquência porque não tem a oportunidade, você vai ter muita coisa para fazer com eles que sejam de destrução e menos de repressão. A gente hoje tem uma situação onde nós enxugamos um gelo quase que parece que inevitável. Eu já fui prefeito, já aconteceu esse fato. Eu fiz um programa com jovens de 17 para 18 anos. Saí de uma cidade que era a mais violenta do estado de São Paulo para ser uma das que menos tinha violência entre as maiores de São Paulo. Quando fui governador, nós colocamos 20 e poucos mil jovens nesse mesmo tratamento. Foi um negócio super bacana que o governador, quando entrou, extinguiu porque disse que tinha a minha marca, sei lá. O governador, em 2017, se eu não me engano, o então comandante da Rota, o tenente Melaraújo, ele deu uma entrevista ao UOL falando que a abordagem da polícia na periferia tinha que ser diferente da abordagem nos jardins. O senhor também entende? De jeito nenhum. Não tem nenhum sentido. Aliás, se tivesse que ter algum lugar para ter um tratamento mais adequado, era na periferia, onde as pessoas precisam mais da polícia. Vitória, depois o Taiguara. Governador, o senhor falou anteriormente do teto de gastos a nível nacional, que foram estabelecidos alguns tetos equivocados. Eu queria puxar esse assunto aqui para São Paulo, porque quando o governador João Doria assumiu o governo em 2019, as contas ali diziam que o governo do senhor teria deixado um bombo de 10 bilhões de reais no orçamento do Estado. E o senhor tem aí uma política tanto de valorização dos policiais, valorização do servidor. Eu queria entender como que seria a política econômica do senhor. O senhor consideria reajustes aos servidores? O senhor deixaria de lado essa questão da economia em primeiro lugar com reformas da Previdência, reforma administrativa? O senhor revogaria essas reformas que foram feitas pelo governador João Doria como a da Previdência do Estado? Bom, eu preciso passar uma linha aqui de divisão. Tudo que você ouviu falar do Doria, acredite, não é verdade. O Doria é o sinônimo da mentira. Tudo que é falso, que não foi correto, que não foi feito, foi o que o Doria fez. Ele está pagando preço por isso. É um sepulcro ambulante, onde ele senta de um lado, as pessoas levantam do outro. Enfim, não dá para acreditar em nada que ele falou. Cada coisa que se faz no governo de São Paulo, São Paulo é um Estado organizado, burocraticamente organizado. Ninguém consegue deixar rombos que não tenham lastros de um procurador, do planejamento. Tudo é feito organizadamente. Você vê que São Paulo é tão organizado que nem o Doria conseguiu quebrar. O Doria tentou, mas não conseguiu quebrar. Do ponto de vista do Estado de São Paulo, nós temos que mudar a ficha. Nós não podemos ser um Estado que acertou o ponteiro com o Brasil. Nós precisamos que o Brasil volte a acertar o ponteiro com o São Paulo. São Paulo sempre coordenou, liderou, São Paulo deu o tom. E, dessa vez, São Paulo ficou batendo boca. Ficaram quatro anos disputando quem ia ser candidato a presidente da República. No fim, nem candidato virou. E nós pagamos esse preço enorme aqui para São Paulo, uma sequência enorme de erros. Como eu disse, aqui em São Paulo, presta atenção, Vitória, nós aumentamos todos os impostos. O ICMS aumentou em todas as áreas. Aumentou comida, vacina, remédio, aumentou roupa, aumentou construção civil, aumentou cimento, aumentou todo o imposto do ICMS em São Paulo. Para ser sincero, baixou um imposto, o ICMS de combustível de avião. Nessa área, ele reduziu 50% o combustível de avião. E, quando foi perguntado, ele e o vice-governador, a resposta é que todo mundo anda de avião. Mas todo mundo quem que anda de avião? Na cabeça deles, todo mundo anda de avião. Então, não é que eles fazem por mal, eles não sabem o que estão falando. Eles fizeram totalmente errado. E São Paulo, hoje, é um Estado rico, uma população pobre. O senhor revogaria a reforma da Previdência? Do formato que eles fizeram? Sem dúvida nenhuma. Foi uma reforma sem discussão com ninguém, fizeram completamente equivocado, tributaram, colocaram Previdência nos aposentados, nas pensionistas, pessoas que... A regra do jogo tinha que ser cumprida para todo mundo. Se eu faço um concurso público e faço uma indeterminada regra, cumpre comigo até o final da minha existência. Depois você muda. Eles mudaram para quem já estava na existência. A nacional também. Está errado? Mas está errado também. Está errado. Pessoas do seu partido votaram a favor, inclusive a Tabata. Eu não controlo as pessoas do meu partido. Eu controlo o meu voto e a minha forma de pensar. Eu acho que o combinado não é caro. O que está dado a palavra, está dado. Taiguara? Para ficar ainda no assunto econômico, vários governadores têm reclamado das mudanças no ICMS. Principalmente os governadores do Nordeste têm falado que quem assumir no ano que vem como governador vai pegar uma bomba, enfim. Qual que é a sua avaliação sobre as mudanças? E o senhor tem feito várias promessas ousadas, como disse o Sérgio, que vão precisar de dinheiro. Vai ser possível fazer essas, cumprir essas promessas, mesmo com essa mudança no ICMS? Olha, vai ser se você tiver criatividade. Se ficar dentro daquele quadrado, respeitando as mesmas regras, você vai ter o resultado muito parecido com o que já temos. Nós temos que criar outras regras. Essas regras que existem hoje não são suficientes, né? Do ponto de vista do ICMS, por exemplo, o Estado de São Paulo paga todos os meses uma dívida com a União. Anualmente, 3, 4 bilhões de reais. É bastante dinheiro. Se o governo federal topar fazer uma prorrogação nesse prazo, eu não vejo problema nem de fazer um acordo para que, durante esse período, você equalize a questão do ICMS e do combustível. Mas o governo federal tem que criar um instrumento. Se ele não criar um instrumento, ele não pode mexer na tributação dos estados. Mas já mexeu. Ele mexeu, mas ninguém ainda julgou se é constitucional ou sem constitucional, do ponto de vista. E o que eu, desde o começo de tudo, eu dei a ideia para que o presidente suspendesse a cobrança da questão da dívida de São Paulo, como já fez isso em duas ou três oportunidades diferentes, inclusive uma durante o governo do governador Alckmin e depois outra agora no governo do Dória. E durante a suspensão, a gente, então, pudesse equalizar o ICMS do combustível. Aqui em São Paulo, nós somos o maior produtor de álcool do mundo. A gente responde por 50%, 60% do álcool do mundo. Nós devíamos ser o maior incentivador para reduzir os impostos do álcool, para que as pessoas pudessem usar mais álcool. Nós fizemos o contrário. Aqui em São Paulo, nós aumentamos o imposto do álcool durante o período da pandemia. Gozado que até nesse tema o senhor é mais crítico ao governo estadual do que ao governo federal, que acabou de realmente tirar uma arrecadação muito grande do estado de São Paulo. O senhor não acha que fica dois pesos e duas medidas? Não, eu sou candidato a governador de São Paulo. Se eu fosse candidato a presidente da República, eu ia certamente... Mas é porque isso atinge a educação de São Paulo, saúde, repasses para os municípios, atinge fortemente. Mas o que você gostaria que fizesse nesse momento? Nós vamos continuar aumentando o combustível sem limites? A gasolina vai chegar a 20 reais, as pessoas não têm mais o que comer. Quer dizer, nós estamos passando por um período de emergência. É bom que as pessoas entendam a gravidade da emergência que nós estamos vivendo. A impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo como se fossem dois mundos. Então, o senhor acha que a medida está correta, em certa medida? Reduzir o combustível está correto, claro. Está correto. Reduzir combustível, não. Pegar o ICMS dos estados como o bode, se a glória para reduzir. Se for na permuta com a dívida do estado, está. Não é uma permuta. Mas tem que ser. Tem que ser. Aí tem a força. Se você tiver governadores bananas, que não sabem se posicionar, bananas... Os 27 são bananas, governador? Boa parte. Só o senhor que não seria, né? Essa proposta de vacilar com a dívida... Você está fazendo uma classificação subjetiva para um... Estou dizendo, como é que você acha que aprovaram uma lei com todos os votos e ninguém foi contrário? Não teve manifestação? Não conseguiu entrar judicialmente? Ninguém posicionou o presidente até agora de falar para ele, o presidente, o senhor não acha que nós vamos continuar pagando todos os meses as dívidas que nós temos com a União? Se o senhor ficar reduzindo a arrecadação dos estados? É claro que não vão. Agora, sinceramente, Bolsonaro também já é uma página que já foi. Essa já não é mais, né? Nós temos alguns meses para a eleição e depois é outra página que vai ser contada. Bom, e se o senhor... Aqui está dizendo a eleição ainda não aconteceu, mas enfim... Como diz o Ariano Suassuna, o bom é um realista que tenha, pelo menos assim, um pouco de otimismo, né? Está certo. Com isso, então a gente fecha esse nosso terceiro bloco da entrevista com o Márcio França, vai para mais um intervalo e volta já já. A entrevista está boa, não sai daí. Inovar para evoluir Bradesco Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França. Governador, quando esteve aqui há duas semanas, o Fernando Haddad disse que não tem nada a propor ao agronegócio paulista, porque é um setor que vem ganhando muito, há muito tempo que não precisa do governo do Estado. O senhor, por seu turno, eu tenho visto fazer alguns acenos ao campo na expectativa de crescer no interior. Como o senhor vê esse voto do interior? A gente perguntou isso para o Haddad, a dificuldade histórica que o PT tem de crescer no interior e se isso é um flanco que o senhor pretende, de fato, explorar. O agronegócio é muito importante para São Paulo. Primeiro, porque já falei, São Paulo é o primeiro produtor em vários produtos. De cada dez copos de suco de laranja que você olhar pelo mundo afora, seis são feitos em São Paulo. São Paulo é o maior produtor em diversos produtos agrícolas. Cada cidade tem uma especialidade muito típica. Quem vai supor que em São Paulo, em Itapiraí, é o maior produtor de gengibre do América do Sul? Então, o Estado é um Estado compartimentado em pequenos produtores, muitos produtores, e tem que ter incentivo, tem que ter apoio, sim. Apoio não só financeiro na questão de safra, de apoio logístico, de alguma compensação com relação à questão dos pedágios, que eles estão sofrendo bastante hoje, os produtores, porque muita gente acaba sendo obrigada a utilizar as estradas com relação à questão de pedágio e estão pagando esses números absurdos de São Paulo por conta de prorrogações de contratos que foram feitos agora. É muito difícil explicar por que os contratos foram prorrogados no último dia do governo do Dória. O senhor vai rever? É claro, é claro, porque não tem nenhum sentido. Você é prorrogar os contratos sem ter nenhuma redução nesses pedágios. E o mais grave, Paraná, por exemplo, prorrogou os contratos, mas reduziu o pedágio. Mas você aumenta o prazo das concessões, não reduz os pedágios e não tem uma outra contrapartida qualquer. Então, o que foi feito foi, na minha visão, totalmente equivocado. Com relação à questão do agronegócio, as linhas de financiamento, durante o período que eu fui governador, nós colocamos, acho que foi 500 milhões de reais só em tratores, que são muito importantes para o agronegócio de São Paulo. Porque quando a pessoa pensa agronegócio, associa com aqueles grandes produtores de soja, de carne, enfim. Mas aqui em São Paulo existem compartimentos pequenos, de pequenos produtores que vivem do agronegócio e é muito importante para o Estado. Agora, o que não quer dizer que você não tem que ter uma indústria equivalente? São Paulo, de fato, e aí o Haddad pode ser quem tenha sido isso que ele quis dizer, que São Paulo tem a ver com tecnologia, com inovação. A gente tem que... Ele quis dizer que na agricultura ele ia justamente fomentar mais os pequenos e médios. Ah, bom. Então, aí está certo, os pequenos e médios. Porque os grandes em São Paulo não são muitos, porque nem tem espaço muito físico para grandes produtores. Mas nós temos diversos pequenos produtores e médios produtores que são muito importantes. Nós temos que voltar à nossa vocação, que é a vocação de inovação, de tecnologia, de investimento em pesquisa, em ciência. Essa é a vocação de São Paulo, né? Dia 23 agora, essa semana, estou lançando a campanha no metaverso, que é uma novidade em campanhas eleitorais. Você apostar nessa história da questão da novidade do mundo, do metaverso, com tudo que envolve. Durante o período que eu fiquei como governador, por exemplo, nós criamos as escolas de economia criativa, que eu acho que são super importantes para dar também vazão junto com a Zetex e Fatex. E nós temos que ir para essa linha, que eu acho que é da pesquisa. A Vitória está pedindo, depois eu reabro aqui para a bancada. Só aproveitando, porque o senhor mencionou a concessão das estradas, na linha econômica o senhor pretende também modificar alguma concessão que foi feita aqui no Estado. Por exemplo, foram concedidos cinco partes estaduais nessa linha de economia aqui do governo João Dória, do ex-governo João Dória. E também, esses estatais foram privatizadas, mais de dez estatais foram privatizadas aqui no Estado de São Paulo, como MTU, CDHU. O que o senhor faria em relação a essas empresas? O senhor manteria? E já aproveitando também, queria saber a opinião do senhor com relação a Sabesp, que foi um tema muito falado na campanha pelo governador João Dória, e no final acabou se desistindo de uma privatização ou de uma capitalização da empresa. Vitória, no período que eu fui secretário de Estado, a gente fez a concessão do Centro de Convenções da Imigrante, quando eu fui secretário de Turismo. E quando eu fui governador, depois de muitos e muitos anos, nós privatizamos a SESP, que é uma grande estatal, foi a última grande estatal privatizada no Brasil, foi a SESP, durante o período que eu fui governador. As pessoas falam sempre, viu, Vera, que eu pego no pé do Dória, mas sabe o que o Dória privatizou mesmo? Foi o Simba Safari e a Jaula dos Macacos, lá no Zoológico. Quer dizer, ele não conseguiu privatizar nada, ele não conseguiu, ele não sabe fazer, ele não fez. Quer dizer, então, eles foram muito ruins em tudo, eles não conseguiram dar uma linha de atuação do governo em uma concessão bem feita, tanto que elas não conseguiram ser feitas. Os PACs estaduais não têm por que ser revistos, o que pode ser revisto é o formato da fiscalização dessas concessões. Agora, as concessões que foram feitas são tão poucas e tão insignificantes que, sinceramente, não tem como ser revisto. Governador, o seu partido apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma em 2016. Agora, o ex-presidente Lula, nessa pré-campanha, ele continua a falar em golpe, que a Dilma sofreu um golpe, que o PT sofreu um golpe. Como é que o senhor vê esse período hoje? Houve um erro do seu partido ou esse discurso de falar em golpe é errado? Como é que o senhor avalia isso? Então, juridicamente, é claro que todo mundo tinha noção de que não havia uma substância para efeito de um impeachment. Mas havia uma ingovernabilidade provocada pela maneira que ela foi conduzindo o governo. Acho que, eu diria que foi quase um alto golpe, né? Porque, embora a gente não tivesse, eu pessoalmente nunca fui favorável, porque compartilhava com a opinião do governador Alckmin que tinha uma ilegalidade, que ele próprio falou sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a prática é que ela estava num processo de ingovernabilidade absoluta por falta de apoio do próprio partido e todo mundo em volta dela. Governador, se o senhor pudesse dar um conselho ao ex-presidente Lula, o senhor falaria para afastar a imagem da ex-presidente Dilma da campanha dele para o plano federal? Durante as eleições, durante a campanha? Você sabe que, num debate passado, me perguntaram sobre esse conselho do Lula, não sei se você se lembra com o Dória, e eu falei, se tivesse que dar um conselho para o Lula, ela fala, não empresta dinheiro para o Dória, porque emprestar dinheiro para o Dória comprar um avião é um péssimo negócio, né? Até ficou famosa essa fala aí. Eu acho que o PT, pela relação que tem com a presidente Dilma, não vai poder negar o período que ela foi presidente, ela foi eleita pelo presidente Lula. Acho que ela cometeu um equívoco enorme de partir para uma reeleição. Ela não era afeta ao mundo da política, conviveu com muita dificuldade, não tinha base parlamentar nenhuma, não tinha sustentação, acabou criando uma situação de impeachment. Claro que não foi um erro jurídico, mas, inegavelmente, teve um erro político muito grande. Eu diria que o presidente Lula, nos anos dele, tem muito mais mérito do que a presidente Dilma, até porque ele ficou os oito anos e fez sucessor. Caso o senhor fique fora do segundo turno, seja candidato e fique fora, o seu apoio será ao Haddad, que pelas pesquisas estaria hoje no segundo turno, ou o senhor vai fazer como o Ciro Gomes, por exemplo, ou como o senhor mesmo fez em 18 e evitar se posicionar? Olha, Vera, hoje, pelo menos hoje, pelas pesquisas, eu estaria no segundo turno. Espero ter o apoio de todos no segundo turno. Pelas pesquisas, hoje, o Tarcísio já está um pouco numericamente empatado, tecnicamente, com o senhor, mas numericamente à frente. Não, numa pesquisa. Por isso que eu estou perguntando se o senhor estiver... A pesquisa que eu estou levando em consideração são a Datafolha, o Ibope... É que o Datafolha foi em abril, candidato, a mais recente é a do IDEA e que mostra o Tarcísio já um pouquinho descolado do senhor. Por isso que eu estou perguntando se... Eu queria saber se o senhor estiver fora do senhor. Não haverá a chance de eu votar no Tarcísio, certamente. Então, se houvesse, mas eu tenho certeza absoluta que eu estarei no segundo turno e vou pedir para que as pessoas votem em mim. Acho que eu sou alguém que pode conciliar ou ajudar, a partir de São Paulo, uma conciliação que o Brasil não encontrou. Eu não sou do PT, tenho convivência com o PT, respeito o presidente Lula, acho que ele tem um mérito enorme de ter passado pelo que ele passou e voltar para a vida pública, ter coragem de novo, disposição, enfim, com a idade dele, com a disposição dele, encontrar um mecanismo de trazer o governador Alckmin para uma solução que eu acho que é um sinal importante para o Brasil e acho que serão vitoriosos. E espero estar no segundo turno e ter apoio de todos. Taiguara? Governador, eu queria falar de educação. Recentemente, o senhor comentou que, em alguns casos, em alguns cursos, o senhor era a favor que, nas universidades públicas, os cursos fossem pagos. O senhor citou mestrado e doutorado. Gostaria de entender um pouco melhor o que o senhor pensa sobre universidades públicas com cursos pagos. E se o mestrado e doutorado forem pagos, essa não é uma forma de você inibir o desenvolvimento das pesquisas no Brasil? Vamos separar. Durante o período que eu fui governador, fui secretário de Estado dessa pasta, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento. Gerenciei o USP, Unicamp, Unesp. Durante esse período, foi a época em que o maior número de aumento de vagas das escolas públicas para as universidades públicas. E eu penso que, na universidade pública, deve ter como preferência os cursos de graduação. Deve ser prioridade os cursos de graduação. Os cursos de pós-graduação, doutorado, mestrado, embora sejam também cursos de especialização, hoje eles estão constitucionalmente garantidos por lei e não há possibilidade de se cobrar. Mas acho completamente injusto que se você tenha um monte de gente esperando para ter uma vaga na faculdade pública e as pessoas possam ter todos os cursos de extensão bancados pelo poder público enquanto não tem vaga. Mas é porque a universidade privada no Brasil não realiza pesquisa, não realiza, enfim, uma conexão com, por exemplo, empresas para desenvolvimento de tecnologia de pesquisa. Mas isso é, iminentemente, uma atividade da universidade pública. Seria cobrado nessa fase em que... Não, a pergunta é, se você tiver que ter uma vaga, se você tiver uma vaga para garantir, você prefere garantir a vaga da faculdade ou a vaga do doutorado? Eu disse que eu preferia ter vagas, mais vagas para a faculdade. Nós encontramos a forma, a universidade virtual... Eu assisti a entrevista, a pergunta era se o senhor era a favor de cobrança na universidade, o senhor disse que cobraria no mestrado e doutorado. Foi o senhor que introduziu? Hoje não, hoje ele está relembrando esse assunto. Então, estou dizendo para você o seguinte, eu sou favorável a que nós tenhamos vagas de universidade pública para todas as pessoas. Se não tivermos vagas para todas as pessoas, eu acho que algumas vagas deveriam ser priorizadas com a faculdade e não com o mestrado e doutorado. É isso. Governador, em entrevista ao Valor, o senhor falou uma proposta meio estranha aqui em relação à tributação, que eu queria que o senhor detalhasse mais, que era substituir o modelo atual de cobrança do ICMS e criar uma cobrança de ICMS por nota, a cada etapa de produção. Exatamente. Isso não é criar um modelo cumulativo de imposto? Por que seria estranho? Um efeito cascata na cobrança? Não, mas ao contrário. O efeito cascata é hoje. Hoje, quando a pessoa emite a nota na fábrica, ela está emitindo a nota e já emite com 18% e vai carregando toda a cadeia do 18%. Isso em alguns produtos que são semelhantes, por exemplo, combustível, cigarro, bebida, cimento, que são poucos produtos, é ok. Mas quando você faz isso para toda a cadeia de todas as áreas, evidentemente você cria uma tremenda injustiça. Aqui em São Paulo, por exemplo, na parte final da cadeia, que são os simples, quem tem uma empresa simples, ela já recolheu o imposto, mesmo que ela seja simples. Quer dizer, se você comprar um sorvete em qualquer lugar, em qualquer loja, de uma cadeia que foi cobrada lá em cima, lá embaixo a pessoa não está pagando o simples, ela está pagando o imposto sem ter recolhido. Quer dizer, ela tem o simples, mas não tem o benefício de ser do simples. O que eu disse é que, assim como era antigamente, e em vários estados, você só vai ter a cobrança da substituição tributária nos produtos que sejam igualitários em toda a cadeia. Cimento, cigarro, bebida e alguns produtos que são iguais. Combustível. A sua equipe mediu qual seria o efeito disso? 42 bilhões de reais. E, em troca desses 42 bilhões de reais, nós vamos arrecadar outros tantos 40 bilhões de reais de que hoje não se cobra. Muita gente não paga imposto. Não paga porque está pagando exatamente lá atrás, na cadeia. Certo. Com isso, então, a gente fecha mais um bloco, vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento do Roda Viva com o ex-governador e pré-candidato Márcio França. Inovar para evoluir Bradesco Inovar para evoluir Estamos de volta. Parece que é o último bloco da entrevista com Márcio França. Governador, o senhor tem uma proposta de retirar a Polícia Civil da alçada da Secretaria de Segurança Pública e passá-la para a Secretaria de Justiça. Isso recebe crítica de alguns especialistas em segurança que acham que vai na contramão da ideia de integrar o trabalho das polícias. Qual é a sua justificativa doutrinária, enfim, política para defender essa separação? Eu acho que a Polícia Civil é uma polícia judiciária. Tem mais a ver com investigação e tem mais relação com o Poder Judiciário. Teria mais a ver com a Justiça. Alguns estados já fazem isso. Apenas a gente faria também essa mudança. Até porque o índice de solução de casos em São Paulo da Polícia Civil é muito pequeno. Se a gente fizer uma alteração, nós vamos tentar de outro formato e passar parte da Polícia Penal, que hoje está tomando conta de presídios, enfim, para ajudar na Polícia Militar, passaria para a Segurança Pública. É uma alternativa para poder melhorar orçamentariamente e as duas forças terem, na minha visão, uma integração, mas não precisa ser uma integração comandada por uma só pessoa ou comandada por uma secretaria. Não é o fato formal que vai fazer da Polícia ser eficiente ou não. Governador. Leonardo, deixa eu só passar para ele que ele perguntou no bloco. Eu quero voltar para a política da minha pergunta, governador, porque eu quero saber a sua avaliação de dois movimentos do Fernando Haddad, que é seu adversário no pleito. O primeiro é que ele tem se aproximado da Marina Silva. A rede oficializou o apoio na última semana e agora eles têm conversado. E o Haddad também tem conversado com dirigentes do União Brasil, aqui de São Paulo, depois do União Brasil ter rompido com o governador Rodrigo Garcia, que está tentando consertar essa relação. Como você avalia esses dois movimentos? Inclusive, falando sobre a Marina, ela ajuda o Haddad na sua avaliação a ir melhor no interior de São Paulo? Bom, é difícil avaliar. Se eu fosse o Fernando, eu tentaria buscar o máximo de apoio que pudesse. Acho que ele está fazendo a parte dele, juntando os partidos que estão disponíveis. Se tiver mais outro, ele vai tentar outro também. Acho que é mais ou menos da lógica de você agregar mais tempo, mais esforço, enfim. No caso da Marina, a rede é um partido pequeno, mas simbolicamente ela é uma pessoa muito importante. Ela foi uma pessoa muito conhecida, disputou a presidência da República, é uma pessoa extremamente idônea. Então, acho que foi importante para ele ter o apoio dela. Governador, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem algumas obras que o prazo de entrega sempre fica sendo adiado. Para citar duas aí, o monotrilho lá do aeroporto de Congonhas e o Rodoanel, o trecho norte do Rodoanel, que o prazo foi sendo postergado. Como é que o senhor faria para essas obras, essa e outras obras grandes, serem entregues rapidamente? O senhor concorda com esse modelo de concessão do Rodoanel que o governo estadual fez e que eles estão prevendo para poder entregar a obra? Eu não vejo problema na concessão em si. Eu vejo problema realmente na demora. Acho que atrasaram demais no processo de renegociação, porque, como eu disse, às vezes não é nem que eles não queiram fazer, eles não sabem como fazer. Não é simples você pegar uma obra que estava paralisada por um período e tentar fazer uma nova licitação, porque isso geralmente implica em nova avaliação e alguns empecilhos, mas eles não conseguiram tocar. Eram obras importantes que podiam estar findas e não tiveram fim. Acho que é uma das marcas do atual governo, ou seja, não conseguir entregar sequer aquilo que estava com 95% pronto, como é o caso do Rodoanel. Eu vou chamar a pergunta da Vitória agora, por favor, Vitória. Governador, voltando à questão política eleitoral, com relação aos apoios, a imprensa divulgou recentemente que o senhor teve conversas com lideranças do PSDB para um possível acordo com Rodrigo Garcia, por mais longe que pareça essa relação entre vocês dois. Queria entender como foram essas conversas e do que dependeria um acordo do senhor com o Rodrigo Garcia para, enfim, para entrar na mesma chapa que ele, talvez. Queria entender como foi essa conversa de bastidor. E também se o senhor conversou com o ex-ministro Gilberto Kassab, presidente do PSD. Se o senhor foi até ele, se ele veio até o senhor, como foi isso? Bom, com o Kassab eu tive várias conversas e continuo tendo. É uma pessoa muito importante, comanda um partido bem importante, tem um candidato extremamente competente, foi prefeito de uma cidade importante, São José, que é o Ramut. é uma pessoa que a gente tem conversado bastante, porque seria uma relação importante para se criar e ir para frente numa eventual candidatura única. Com relação ao governador Rodrigo, algumas pessoas do PSDB vieram me sondar sobre essa possibilidade, enfim. Eu tenho sugerido que o Rodrigo opte por um caminho. Se ele ficar nesse não caminho, nem de um lado, nem do outro, tem a impressão que ele pode ficar fora da foto do segundo turno, o que seria muito inusitado, um governador de São Paulo ficar fora. Hoje, nas pesquisas, ele tem todas as fotos da fora. Mas qual caminho e qual outro? Ele só tem dois caminhos. Os caminhos que existem são os dois candidatos a prender na República. Se eu fosse ele, faria a opção que eu fiz, foi o que eu sugeri a ele, que ele fizesse também. Que é qual? E com o Lula? Param. E o que ele falou? Ele não falou comigo diretamente, mas quem falou comigo... Mas esse campo já não está congestionado pelo senhor e pelo Adávio? Mas não é só o campo, é pelo bem do país. Se não, daqui a pouco ele não vai ser Bolsonaro, também não vai ser Lula, ele não vai ficar indo em lugar nenhum e, na minha visão, ele vai ficar fora do segundo turno. Mas como é que foi essa sondagem? Porque o PSDB sondou o senhor... Nós temos amigos comuns. Muitas pessoas do PSDB, que não saíram do PSDB, mas continuam com uma desconfiança de que o Rodrigo não consegue caminhar eleitoralmente, tem dificuldades eleitorais, claro, sonham com uma hipótese de que eu estivesse em uma posição com ele. O que não é possível. Mas é possível que eu sugira para ele um caminho e sugerir para ele que ele fizesse o caminho do que eu acho que é o mais democrático, é o campo democrático do país. Posição com ele como candidato ao Senado, é isso? Isso, a sugestão era essa, claro. Agora, é uma hipótese não realizável, né? Não realizável? É, não é possível. O governador de São Paulo não disputar a eleição, é isso? Não, não, não é isso. O que ele estava comentando é que a proposta que eles tinham era no sentido de que eu estivesse na campanha com o Rodrigo. Entendi, o senhor para o Senado como candidato ao Senado. Taiguara? Governador, o senhor critica bastante o ex-governador João Dória, mas o senhor era bem próximo do PSDB, foi vice-governador do Alckmin e o PSDB, ele comanda o Estado de São Paulo há 28 anos. Então, eu gostaria de saber a sua avaliação sobre o legado do partido que comanda o Estado há tanto tempo, que o senhor está querendo reassumir agora, mas não só o período Dória, mas o período todo do PSDB, se é positivo? Acho que houve coisas positivas, o Estado era um Estado que tinha um desarranjo orçamentário gravíssimo, desde o Mário Covas esse arranjo foi sendo acertado, o Estado é equilibrado economicamente, mas há erros graves, dentre os quais o tratamento com o servidor público, eu acho que é um tratamento equivocado, o servidor público é a essência do Estado, não existe Estado sem servidor público, quer dizer, o servidor público é quem dá o tom, eu venho de uma família de pessoas que são servidores públicos, eu fui servidor público concursado, então eu penso que foi um equívoco no formato que foi tratado, mas de qualquer maneira houve coisas importantes, acertos importantes, obras importantes, mas foi uma fase, essa fase passou, nós estamos com essa outra fase agora, do novo país, o país que nós precisamos, a partir de São Paulo, começar, esse país da modernidade, da tecnologia, que eu acho que não é mais o PSDB quem pode dar, e o maior exemplo disso foi a mudança do Alckmin, que era talvez uma pessoa importante, a ficha número 7 do PSDB, e se filiou ao nosso partido, entendendo que essa é a visão mais correta para essa fase atual do país e do Estado. Ainda sobre o Dória, governador, o senhor concorda com a gestão dele durante a pandemia, que ainda acontece aqui, mas as ações que ele tomou, as medidas restritivas, a busca pela vacina, os embates com o governo federal, o que você concorda ou o que você não concorda? Eu acho que talvez a vacina, é claro que é um acerto, é importante, mas é que eles erraram tanto, porque, por exemplo, eles fizeram aquela, uma bateção de cabeça com essa história da vacina, de fechamento, abre e fecha, rodízio de carro, lembra do rodízio? Eu me lembro que em fevereiro de 2020, quando já tinha acontecido o Covid-19, o Dória anunciou junto com o prefeito da capital o maior carnaval do século na capital. Botaram 2, 3 milhões de pessoas num carnaval aqui na capital, e evidentemente que aquilo ia se palamar. Esse argumento é o mesmo do presidente Bolsonaro. Mas nesse ponto, o Bolsonaro está certo, não tem muita errada. Houve em vários lugares do país e naquela ocasião, o caso conforme... Eu sei, mas está errado, Vera. Se eu me proponho a ser a principal jornalista de um Roda Viva, eu vou me preparar para aquele assunto. Se eu me proponho a ser governador de São Paulo, eu tenho que me preparar para um assunto. Não é possível que eles não percebessem que isso ia acontecer. Quantas vezes eu sugeri para eles, façam um fechamento de cumbica, para a gente poder colocar em quarentena quem chegasse... O Brasil é um dos países que você tem praticamente uma única entrada para o cumbica do estrangeiro. Não fizeram. Depois, quando veio o erro na sequência, um atrás do outro, eu pedi, coloquem pelo menos nos ônibus, para colocar mais ônibus, usar os aparelhos todos que nós tínhamos de transporte. Não, reduziram o número de ônibus e foram cada vez afunilando mais e, claro, difundindo mais os erros. E aí, durante o período da pandemia, no caso dos comerciantes, empresários, com toda razão, essas pessoas não tiveram uma única ajuda. Uma. Uma ajuda, pelo menos. Por exemplo, tira o ICMS da conta de luz dessas pessoas, mas você manda o sujeito fechar o comércio dele. Fecha durante 60 dias. E você continua tributando, aumentando o imposto do sujeito. Qual a explicação, então, para São Paulo ter crescido mais que o Brasil, tanto em 2020 quanto em 2021 e bastante mais? Traduzindo em números, no Brasil teve uma queda de 4,1% do PIB em 2020, em São Paulo um crescimento de 0,4%. Em 2021, o Brasil cresceu 4,6% e o estado de São Paulo 5,7%. Se você quiser cometer uma injustiça na vida, use as coisas por média. A média é a coisa mais injusta que tem. Mas não é média. Porque a pessoa põe o pé no freezer e a cabeça no forno. Quem que enriqueceu mais, Vera? Em São Paulo eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém que esteja melhor em São Paulo. Todo mundo que eu conheço está pior em São Paulo. As pessoas ficaram mais pobres, perderam mais, a classe média perdeu mais. Acho que é uma realidade do Brasil toda. Estou fazendo uma comparação Brasil e o estado. Não, eu sei, mas São Paulo não. São Paulo tem a marca do desenvolvimento. São Paulo arrecada 100 mil vezes mais do que outros estados. É incomparável com outros estados. Então, nós não podemos usar como parâmetro os estados brasileiros, sinceramente. Em São Paulo não houve nenhum crescimento de nada. Tudo que houve em São Paulo foi empobrecimento. É só você andar pela capital de São Paulo, qualquer cidade, você vê aquela multidão de gente nas ruas. Você não entra em um supermercado, em uma farmácia que não tem alguém na porta implorando para você dar um dinheiro para o pessoal comer. Não é mais uma pessoa, são famílias inteiras. E uma insensibilidade... Claro, você vai ter gente que continua com dinheiro porque tinha folga, tinha espaço financeiro. Mas, sinceramente, na média, o estado de São Paulo só perdeu. Foi um desastre absoluto. E nós, dentro da pandemia, nós fomos o estado onde morreu mais gente, onde houve mais casos. Então, assim, todas as nossas médias foram piores. E tudo isso com aumento de imposto gigantesco. Alguém explica como é que você pode querer aumentar imposto na pandemia? Nós ficamos com um estado que hoje é superavitário, como você falou. É um estado que está rico e uma população mais pobre. Certo. Obrigada, governador, pela entrevista. Nosso tempo terminou. Agradeço muito ao pré-candidato do PSB, Márcio França, por essa entrevista. E também a essa bancada que dividiu os trabalhos comigo. César Felício, Leonardo Martins, Sérgio Roxo, Vitória Bel e Taiguara Ribeiro. Também ao meu parceiro, Paulo Caruso. Obrigada, principalmente, a você pela sua audiência nesta noite e em todas as semanas. Esta foi a segunda sabatina com os principais pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, aqui no Roda Viva. Na próxima segunda-feira, dia 27 de junho, a gente recebe o pré-candidato do republicano, Tarcísio Gomes de Freitas. No dia 4 de julho, será a vez do governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB, Rodrigo Garcia. Com isso, encerramos o ciclo da sucessão paulista e, ao longo dos próximos meses, convidaremos e estaremos aqui, para estarem aqui, os principais postulantes à presidência da República, mantendo a tradição de fomentar o debate democrático e plural, que é a marca deste programa. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda, às 10 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Inovar para evoluir Bradesco